Eu sempre lhe disse a Salvador que ele é como uma ventanita, que eu tenho a um mundo mágico. Confesso que tinha umas expectativas bastante altas em relação a este disco e estas canções, mas eles conseguiram superar as expectativas. Os músicos tocaram todos com a alma toda, com a força toda e com a dedicação máxima. O facto de estar aqui neste estúdio completamente isolados da civilização faz com que estejamos completamente concentrados na música. Houve, claro, muita carga emocional. Isso sim, porque as canções que escrevemos saíram-nos da alma ou das entranhas. Música Estou mesmo muito, muito feliz. Há muito tempo que eu não estava tão feliz. Ultimamente tem acontecido, como vocês sabem, outras coisas que me têm dificuldade na vida. E se não fosse a música, eu, sinceramente, ia estar muito, muito triste. Vocês estão-me a dar a lente para a vida. E não vou acreditar, mas amar só eu sei. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL